Quem também está sempre no BG Manhã, quem será? É ela. Como é o nome dela, meu amigo coxinha? Diga. É a Jéssica Cruz, que vai trazer mais informações aqui no BG Manhã. Ela está num verde meio militar, numa paisagem verde, cheia de esperança. Está sem você, né Jéssica? Bom dia! Bom dia, Diego! Dos pés à cabeça, cheia de esperança para esta quinta-feira, né? Véspera de sexta-feira e final de semana. Olha, vamos lá as notícias policiais? Vamos lá! Porque a Polícia Civil elucidou o homicídio praticado contra o Arthur Alves Santos, que ocorreu no dia 23 de setembro, no bairro Alecrim, na cidade de Estância. Os autores foram identificados como Josuelmo de Jesus Santos, conhecido por Milton, e Fernanda Viana dos Santos. A investigação apontou que o crime foi cometido porque a vítima jogou uma pedra no telhado do imóvel do casal. Josuelmo ainda tentou, de acordo com a polícia, na mesma ocasião, matar uma mulher que sobreviveu. Informações e denúncias sobre os suspeitos podem ser passados pelo Disque Denúncia, no telefone 181. E por telefone, o delegado Alain Faustino, da Regional de Estância, conversou com a nossa equipe do Balanço Geral. Vamos ouvir. Em data de 23 de setembro de 2018, no bairro Alecrim, em Estância, um indivíduo acompanhado de uma mulher abordara a vítima, Arthur Alves Santos, na via pública. Ocasião em que, após uma breve discussão, o indivíduo sacou de uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima, que ainda tentou fugir, porém foi alcançada pelo executor e morto. Após executar a vítima, o criminoso efetou um disparo contra uma mulher que acompanhava a vítima, atingindo-a nas costas. Ela foi socorrida e, felizmente, não chegou a vir a óbito. Após várias diligências investigatórias, conseguimos identificar a pessoa de Josuelmo de Jesus Santos, conhecida por Milton, como autor dos disparos, sendo também identificada a mulher que o acompanhava, que trata-se de Fernanda Viana dos Santos. Segundo apurado, o motivo do crime teria sido o fato da vítima, quando estava retornando de uma festa, ter jogado uma pedra contra o telhado da casa do autor do crime, qualificando o crime pela futilidade do motivo. Ambos já estão com as prisões decretadas e qualquer informação sobre suas localizações podem ser passadas de forma anônima via o telefone 181 da Polícia Civil. E a gente continua com as informações, desta vez falando sobre INSS, porque quatro pessoas foram presas em Poço Verde, suspeitas de praticar golpes do INSS. Segundo a polícia, os PMs foram acionados pela própria direção da agência porque apresentaram documentação suspeitas, tentando transferir benefícios de dois idosos da Bahia para Sergipe. Os suspeitos, Alaelson Barbosa da Silva e Severino José Nazareno, e os idosos Otávio Nunes Ferreira e Maria Rodrigues da Silva, foram conduzidos para a Polícia Federal. Com eles, foram encontrados vários documentos de outros idosos e cartões bancários e dois celulares. Diego, por hoje é só no Balanço Geral. Ah, isso, tá certo então. Mas já que você disse que está dos pés, a cabeça, na pegada esperança, é aquele tênis verde musgo que você mostrou aqui outro dia, é Jéssica? Ele mesmo, ó, Guedes, dá um close, ó, meu tênis, todo mundo comentou do tênis, eu chegava na rua, aí o pessoal dizia, olha o tênis dela, tá vendo aí? É, inclusive o seu cadarço está desamarrado, só cuidado para a senhorita não pisar e levar um tombo, viu? Ele é pequenininho, mas eu vou ajeitar daqui a pouco. Tá certo então, viu Jéssica? Cuidado com esse desdobro aí. Bom dia para você. Um cheiro. Outro, tchau.